Acabou de sair o premiado da Florada do Café, é de Rondônia, é a Sueli do Alcafé, campeões do Com Café lá de Rondônia, de Carcoal, agora Florada premiada, 3 primeiros lugares em Rondônia, 1º, 2º e 3º lugar, é notícia, é Rondônia mais uma vez, o pódio do melhor café caneta do Brasil, edição 2024.